Fala pessoal! Hoje, boi na chapa, açaí da requeijão no suvide. Vamos ver como é que fica. Bom pessoal, outro dia eu tava ali na padoca, tomando um cafezinho, comendo meu pão na chapa, e aí o cara pediu pão na chapa, açaí da requeijão, que é clássico aqui em São Paulo. Não sei se em outros lugares aqui do Brasil também tem essa parada de ficar pão na chapa, açaí da requeijão. Eu não sei de onde surgiu esse termo, eu procurei na internet e também não achei nada. E aí se alguém souber aí também, coloca aí nos comentários, e também coloca nos comentários se é aí onde você mora e que região que é, também tem isso. E aí eu fiquei pensando, pô, é bom pra caramba, mano. Pão na chapa, açaí da requeijão, que fica com aquela crostinha ali assim, ó, do queijo. E aí eu pensei, pô, a crostinha de marlade, a casquinha ali, carne e queijo é bom, velho. Nossa, eu amo queijo, né? Queijo tá, pra mim, quase pau a pau com bacon, porque eu como muito mais queijo do que bacon, mas também como bastante bacon. E aí eu pensei, pô, e se eu fizer um boi na chapa, açaí da requeijão, só que no suvide, pra tá aqui no canal, obviamente. Então faço um bifinho, catupirolha aqui em cima, põe na chapa e faz aquela crostinha. Será que vai dar certo isso? Bora ver. E aí aqui em casa eu tinha aqui, ó, um belo, um chorizo. Ó que bonitinho aqui, tá? Só que é um chorizo dry age esse aqui, tá? De 30 dias. E aí eu vou usar ele. E eu tava pensando aqui agora, que eu acho que eu posso cortar ele no meio e fazer dois testes. Um, eu vou fazer o bif primeiro na chapa, depois eu vou colocar o catupiry e de novo chapa, pra ficar crostinha e crostinha. E o outro, eu vou tirar do suvide e secar bem e catupiry e chapa. E aí a gente vê se dá diferença ou não. E usa catupiry, porque é bom, véi. Não é um vídeo patrocinado, mas pessoal do catupiry. Se tiver vendo aí, ó, direct, pra nóis. Então aqui vamos cortar ao meio, nosso bifinho aqui. Não vai ficar um bife tão grosso, né? Mas vamos testar. Bicho um, bicho dois. E aí aqui então eu só vou temperar com sal e pimenta do reino dessa vez. Porque eu não vou colocar depois, porque depois vai o catupiry aqui em cima, né? Então talvez é melhor colocar antes. Facião, arraspadola clássica, né? E de novo, até assim. E agora, só ligar. Seladinho, bonitinho, tem água. Bom, aqui tá setado pra 49 graus. E eu vou deixar, acho que umas duas horinhas. Porque eu vou ter que dar uma saída e voltar. Então é mais ou menos o tempo disso. Ó, vou colocar pra nadar. E nessa espessura aqui, o mínimo é uma hora. Porque pra cada polegada de carne, no mínimo, uma hora. Mas, quanto mais tempo ficar, mais molinha a carne fica, né? Então, só esperar agora. Bom, pessoal, aqui já deu tempo então. E o cachorro aqui tá latindo o vizinho, né? Olha aí então. Agora é só tirar e vamos secar ele. Bom, aqui é sobre aqui. Pegar o nosso bifinho. Secar ele bem. Ó, não soltou muito líquido. Agora aqui vamos tá apertadinha. Bom, a frigideira aqui já tá esquentando. E agora vamos pegar então o nosso primeiro bifinho. Que bonito. E vamos colocar ele direto aqui na frigideira. Então esse aqui a gente vai dar a crostinha de marlade primeiro. Depois jogar o catupiry por cima. Nesse daqui então que já deu uma crostinha aqui. Eu vou dar mais uma enxugada. Pra grudar bem o catupiry, né? Que agora é do outro lado. Faz assim, ó. E aqui vamos abrir isso. Tava na geladeira. Tá meio duro. Vamos apertar aqui, ó. Peraí que a gente dá uma esparramada ali. E agora nesse. Esparramar bem aqui. E agora que eu tô pensando como é que eu vou fazer pra passar do outro lado. Acho que eu vou pôr na frigideira. Quando tiver lá e eu coloco por cima, né? Se virar aqui não vai dar muito certo. Vamos pra frigideira. Bom, a frigideira aqui já tá quente. Então, vamos pegar o nosso bifinho. O que foi já. O que eu já fiz a crostinha primeiro. Vamos lá. Agora vamos tentar colocar aqui em cima, né? Pra ver se dá certo isso. Calma, eu encostei meu dedo ali. O cheiro tá bom aqui, velho. Mas tá um calor, velho, suando. Rapaz, tá soltando uma gordura aqui. Vamos ver se deu certo ou não isso. O outro eu vou tentar sem gordura aqui, né? Vou dar uma limpada. Vou colocar aqui já. Mas ó, como bonito tem aqui. Bom, aqui eu já limpei ela, ó. Tá sequinha. Tá quente já. Vamos pegar o nosso bifinho aqui, ó. Olha o nosso bifinho que bonito. Vamos colocar aqui pra ver então. E já vamos colocar mais capipilha aqui em cima, né? Ó. E colocar aqui, ó. Do outro lado, vamos ver. Nossa, olha isso aqui. Esse tá muito mais bonito que esse. Nossa, esse último, a crostinha aqui ficou bem mais bonita do que o primeiro, né? Primeira panqueca sempre queima na panela. Essa é a regra. Nossa, eu quero cortar esse primeiro. E eu acho que esse aqui, ó. Ó, ó. Tá escutando? Ó esse. Esse parece que ficou mais crocante. Mas esse aqui ficou mais bonito. Ó. Nossa. Vamos cortar bem no meinho aqui então. Pra ver. Ó. Nossa, olha isso. Ó. Já sujou a ponta aqui de catupirinha. Nossa. Nossa, tá dando uma pome agora. Já tá ligado, mano. Olha. Nossa. Vamos cortar aqui. Ó. Olha aí. Ó. Do ponte. E agora vamos ver esse outro aqui, ó. Ó. Escuta. Vamos cortar então bem aqui no meio. Tá vermelhinho, mas parece que subiu um pouquinho mais do que o outro, né? Nossa. Vou colocar aqui. Bom, pessoal. Agora vamos experimentar, né? Nossa. Eu vou experimentar. Começar por esse aqui, ó. Rapaz. Olha a crostinha. Aqui embaixo tem catupiry, ó. Também tem aqui no cantinho do meu dedo também. Ai, ai. Manjari. Hum. 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 É bem bom, velho. Nossa. Hum. Peguei a pontinha aqui, ó. Fica essa crostinha aqui do catupiry. Rapaz. Olha, ainda tem aqui mais um. Aqui embaixo também tem do outro lado, né? Hum. Hum. Ó, esse aqui é bom demais. Hum, ó. Esse chorizo aqui tá com bem gosto de dry age. Vamos pegar o outro pra experimentar. Nossa. Olha isso aqui. Olha aqui. Ó. Olha isso aqui, ó. Catupiry aqui. Catupiry. Embaixo também. Vamos puxar ele aqui pra ver. Ó. Hum. 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 Faz esse, mano. Esse aqui com a crostinha da carne. Depois da crostinha do catupiry. Nossa. Dá um pau no outro, velho. Sério. O outro é muito bom. Mas é esse aqui. Olha aqui a crostinha. Catupiry. Jesus. Hum. Hum. Faz esse, mano. Rapaz. Esse daqui. Nossa, mano. Esse daqui. Sensacional. Bem bom esse, velho. Hum. Tem alguém que não gosta de catupiry, velho. Quando eu atendia a Nutella lá na agência. Falava que catupiry era a Nutella do salgado, velho. Qualquer coisa do salgado que você põe em catupiry, fica bom demais. Rapaz. Esse aqui, sem dúvida nenhuma. Então, faz o bifinho normal, crostinha, passa catupiry e depois chapa. Só que, limpa a chapa. Porque como tinha a gordura da carne lá, acho que aí fica muito pra fritar assim. Se a chapa estiver limpa, eu acho que fica melhor. Porque ficou mais bonito o segundo, que eu limpei a chapa. E de sabor é esse daqui, cara. Bom, pessoal. Espero que tenham gostado do teste. Não se esquece de inscrever no canal. Não esquece de entrar no Suvideiro. Entra lá no meu Instagram, arroba Bruno Mizoguchi. E ó, foi boa a invenção, hein, mano? Faz aí. Quem fizer, posta no Instagram, marca nó lá, arroba Bruno Mizoguchi. E é isso aí. E vamos comer, velho. Nossa, isso aqui. Jesus. Olha aqui. Olha aqui. E olha esse aqui ainda tá. Não vou doer. Tchau. Hum, vamos lá. Bem tradicional. Tchau.